Sobre as máscaras Han-Yah Essa máscara aqui, Kopenchas É frequentemente utilizada no... Aliás, quase que exclusivamente no teatro No Teatro No japonês E... Frequentemente confundidas no Brasil com o capeta Com o demônio Não, nunca foi Não tem nada a ver com o demônio em si Essas máscaras Han-Yah, Kopenchas Chamadas de Han-Yah Elas são, na verdade, Kopenchas A exteriorização dos sentimentos baixos das pessoas Sentimentos violentos Os sentimentos limite O ódio, a vingança O ciúme, a inveja Personificadas Ou seja, que o ódio, a inveja, a paixão O ciúme Faz com que a pessoa fique desse jeito E elas são utilizadas no teatro No Para poder representar essa paixão Essa violência Esse sentimento violento e baixo Em cima do palco Essa é a máscara Han-Yah Uma personificação daquilo que vai dentro da gente Ser humano comum E nunca foi um demônio Um demônio específico Ah, o nome dessa A máscara do demônio Não tem isso, viu Que é do teatro No E é apenas a exteriorização A personificação Dos nossos sentimentos Violentos, intensos Por sinal E sim, variam bastante São geralmente feitas de madeira Esculpidas na madeira Mas por sinal Copinchas Tem a venda As de plástico Para colocar na namorada Ai, essa daí Nossa senhora Feia a maravilhade Isso aqui Copinchas Eu achei acho que no Amazon No site Amazon Ou no Uraco tem Eu não lembro agora Onde É de plástico Os motivos são vários Para te colocar isso Para cosplay Entende? Para te abalhar fantasias Sei lá É de plástico Maciozinho Rasca facinho Isso aí Beleza Só que eu soube Que eu penso Que tem um pessoal aí Que tem fetiche Para que a namorada Use Isso aí Naquela hora do Na hora do Entenderam, né? É isso É isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.